Seja bem-vindo, você meu amigo, novo inscrito do canal, Williams do Santana. É isso aí, querido. Eu tenho certeza que você vai amar esse canal, querido. Indique esse canal para o seu amigo aí, tá certo? O WhatsApp, que é muito importante. Esse canal, querido, é um canal que tem pregações, evangelismo, que é muito top. E é um canal, querido, que fala do amor do Pai, que tem identidade, levando o reino de Deus. Não o entretenimento, mas sim o reino que edifica vidas, que restaura vidas. E eu coloquei no meu coração de colocar notícias gospel. Por quê? Eu fui locutor há 10 anos na minha vida, trabalhei como locutor radialista. Comecei a fazer vídeos falando de notícias que estão acontecendo nos dias atuais. Eu queria que esse canal alcançasse pessoas. Aí um amigo meu me deu uma ideia, faça notícias. Graças a Deus, queridos, através da notícia, porque eu sou um locutor, um radialista, começou a crescer muito o nosso canal no YouTube. Então seja bem-vindo você que se inscreveu, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E nosso canal tem pregações, louvor, notícias, tá certo? Então você que se inscreveu agora, que Deus abençoe você. É um canal que fala sobre o amor do Pai, que fala sobre identidade, que realmente vai edificar a sua vida. Através desse canal, quantas vidas foram edificadas, quantas vidas foram transformadas. Aproveitando, dê seu comentário, dê seu like, que é muito importante, tá certo? Ative o sininho para receber notificações de outros vídeos. E eu estou muito feliz pelo crescimento do nosso canal, porque vidas vão ser alcançadas através da palavra do Senhor. Você, meu amigo católico, você, meu amigo espírita, que Deus abençoe sua vida. Eu quero profetizar uma vida abençoada, tá certo, queridos? Muitas pessoas estão doentes, depressão, não acreditam mais em sonhos, está tendo muito suicídio no Brasil. E esse canal, querido, é um canal que fala do amor do Pai. Esse canal é um canal que vai edificar a sua vida. É muito importante você começar a ver os nossos vídeos no nosso canal Atraídos pela Cruz. Eu sou da comunidade Marconi, a minha igreja fica numa comunidade. Eu moro na comunidade. Então, o nosso objetivo nesse canal é edificar a sua vida, trazendo louvores, pregações, que são pregações espetaculares, que fala do reino em identidade. Porque as pessoas perderam a identidade em Cristo e Jesus. As pessoas perdem tanto a identidade, meu amado, que desistem da vida, que desistem dos seus sonhos. Então, é necessário você voltar à identidade, tá certo? Inscreva-se no canal, dê seu like, dê seu comentário, ative o sininho para receber notificações de outros vídeos. Que Deus abençoe você e seja bem-vindo a você, novo inscrito.